Eles são uma atração à parte. Sofisticados, os drinks impressionam. A bebida é levemente picante. E esse fogo não é só chá. Quando a gente joga o fogo, ela abre os sabores e o aroma. Então, quando você vai degustar a bebida, você sente não só o gosto, mas você sente o cheiro que a gente abre. A fumaça ajuda no processo de defumação da bebida. As especiarias, como o alecrim, dão um toque especial ao drink. Alguns bares e restaurantes vêm inovando na preparação dos drinks. A cada dia surgem novas tendências e novas técnicas de preparo. Em um mercado exigente, a criatividade é a alma do negócio. Olha, a gente pesquisa muito, a gente vê muitos restaurantes fora, a gente viaja bastante. Que é assim que a gente consegue pegar essas informações e trazer aqui para a Goiânia. Neste restaurante, o drink de sucesso é essa mini banheira. A espuma é feita com gengibre. A água é, na verdade, uma bebida inusitada. Deliciosa, gente. O Dura é tomar só uma, né? Você achou? Você achou diferente? O que você achou? Muito diferente, muito exótico. Adorei. E que tal uma vieira selada ao molho de ostras e saquê? E se for, ele acaba de selar a vieira de uma forma bem rústica, né? E ela acaba que ela sela só por cima e fica com o centro cru, que é o que dá o sabor no prato. O paladar conta, mas o visual do prato faz toda a diferença. É muito legal, porque quando você vai em outro lugar, você não aceita qualquer coisa. Você vai querer sempre o melhor. E com tanto luxo, não pode deixar de registrar. É bom para tirar uma foto e mandar para os amigos passar a inveja, não é?